Como é que você pode falar, sem a menor certeza Como é querer bater, bater com os dentes na língua Fala o que quer, ouve o que não quer Assina sem querer a sendença, rola uma coisa pessoal Treta demais, sem necessidade, a cidade parou de fazer o bem O mundo cresce, nasceu outro neném Então pra que matar o outro? Estou disposto a ajudar Chega de um rosto Assuma o posto e vá lá Como é que você pode falar, sem a menor certeza Como é querer bater, bater com os dentes na língua Fala o que quer, ouve o que não quer Assina sem querer a sendença, rola uma coisa pessoal Tenta demais, sem necessidade, a cidade parou de fazer o bem O mundo cresce, nasceu outro neném Pra que matar o outro? Estou disposto a ajudar Chega de um rosto Chega de um rosto E o amor Eu preciso de equilíbrio, paz e espírito Meu coração vai dividido Entre a guerra e o amor Eu preciso de equilíbrio, paz e espírito Muito obrigado Roda sopa, agradece Brasil E aí E aí